Fiz o avião fazendo a curva para pousar no Santos Dumont. Eu nem vou falar que é da Gol, né, para o pessoal não ficar fazendo propaganda. Olha para onde ele está indo, olha que tranquilidade, o nível do mar, bem tranquilo, olha, ele vai pousar, vai sair uma fumacinha quando ele pousar, fica olhando, não, pega ele lá na pistola, Cadê, papá? Olha lá, caiu a fumacinha. Vocês não viram ele lá, cara?